Moçambicanos, tantas etnias que eu nem consigo numerar elas, mas ao mesmo tempo que a senzala era esse palco, esse fervor de culturas, fazia-me lembrar do quanto que o Brasil podia ser rico culturalmente, mas era uma marca muito triste, porque nós sabemos de todas as culturas, mas nunca sabemos a nossa e esse foi o maior mal que os homens fizeram para nós, nenhuma chibata doeu como o batismo de um filho antes eu contei que é uma verdade, eu perdi a conta dos filhos que foram tirados dos seus colos de mão mas filhos da espiritualidade, que eu me tornasse depois de alguns anos um preto velho e um preto velho que traz consigo paz, amor, caridade, um pouquinho de luz como aquele ponto 28 que havia feito escuro que o Pai João é nossa luz, é nosso guia, eu sou luz e guia de ninguém e nunca serei, porque nós só podemos ser guia e luz de algo que nos completa e nos falta mas enquanto para alguém faltar, sempre um preto velho vai estar preto velho vai além da espiritualidade preto velho vai além do trabalho da banda dos filhas, do chapéu de palha dos gorrinhos tem os alunos que até é feio vai além das folhas, das toalhas, da salha vai além da mesa, da comida porque ser um bem velho dentro de uma religião de uma vez afetada além do trabalho de caridade, é um trabalho muito grande de resistência não é fácil e eu não vou ser deviano, não posso de ficar chorando, as pitando porque hoje não é dia de choro, não é dia de festa mas não seria festa sem lembrar das lágrimas que um dia correram e acordam sejamos, como os pretos velhos na banda livres e libertos e isso é muito lindo mas, enquanto ainda existir uma criança na rua com fome alguém que não sabe nem escrever nesse país alguém que não tem consciência alguém que não tem o mínimo para sobreviver para ter dignidade humana e dignidade humana não é só mas feijão no prato alguns tem tempo outros tem só isso dignidade vai além de comida dignidade vai além de respiro dignidade vai além de trabalho dignidade é cultura então, enquanto ainda existir por menor que cedo se existir um só ainda há de haver escravidão nesse país talvez não com bilhões e não com correntes apesar que algumas ainda são nos impôs desse país e no interior desse país onde ainda existem famílias que trabalham nos canaviares crianças que trabalham em rolarias em troca de comida mas para vocês isso é muito diferente quis a espiritualidade que eu fosse baixar no TV na maior cidade desse país aonde a fome assola mas é uma realidade bem diferente da onde eu vim mas o que é importante para dizer é que no dia 13 de maio que é um dia, digamos, dos pretos velhos seja feliz e comemore principalmente com todo o respeito a todos os meus filhos mas aqueles que têm um pouquinho mais de melanina na fé comemorem mais do que vocês comemorarem o Natal o Natal tem valor mas o Natal ainda é a comemoração de um homem de olho azul e pago a verdadeira alegria para nós que somos pretos que vivemos que encarnamos quando dia 13 de maio que não foi dada por uma princesa que não foi assinada por um governo por uma conquista dentro das seis alas professoras que batalhavam por homens que morreram nas seis alas para que isso morresse para homens como meu pai que nunca aceitou um cabresto nunca aceitou um brilhão foi morto na minha frente a pé frio porque não aceitava só ele ele meus tiros eu fui um menino quando isso aconteceu tinha apenas cinco, seis anos mas hoje vocês têm heróis e meu herói sempre foi meu pai e meus filhos porque eu conseguia ver o olhar mesmo o morto dele era uma escadaria como vi mas um olhar que nunca baixou a cabeça para ninguém que fizesse talvez fosse por isso que o homem senhor da fazenda tinha tanta raiva da gente da minha pele da minha cor da minha família porque mesmo o morto nós abaixamos a cabeça e isso é um ensinamento de resistência ser um bandista também não é fácil nunca vai ser do dia que vocês entraram na Umbanda até o dia que vocês morrerem e continuarem na Umbanda uma coisa eu posso dizer do lado de lá não tem preconceito são pastores padres feiras pais de santo mães de santo todos vivem numa comunhão só mas até que se deoporra ainda o preconceito a intolerância vai bater sempre na porta de vocês mas isso por mais que doa é a maior firmeza da nossa fé e da nossa religião um irmão de outra religião não brincaria um bandista e nós aguentamos de cabeça firme há pouco tempo atrás se quiserem calar a gente chamar de polícia mas o bem vence no final a caridade vence no final e pode vir polícia pode vir quem for baixar a cabeça senão nós não vamos baixar nunca porque nós só queremos uma coisa tem liberdade para cultuar nossa ancestralidade e ajudar o próximo isso é uma banda se ela nasceu em 1908 se ela nasceu em 1800 se ela nasceu em 1500 pouco importa para mim a Umbanda nasceu no dia que eu fui para ela que ano foi eu não lembro eu estava morto mas deve ter sido 1800 sendo de alguma coisa mas a espiritualidade mora em mim desde que eu me conheço como espírito seja rezando para Jesus seja rezando para Alá para Oxalá para Malvé para qualquer um porque isso é a verdadeira fé mas hoje é um dia importante para valorizar além da fé a cultura o canto a comida o olhar de um preto velho o sorriso de um preto velho uma criança dançando o jogo porque um dia todos vocês vão passar como eu já passei alguns vão voltar como eu voltei então vai isso de volta mas a perpetuação de uma cultura não tem valor quando eu vivi tentaram tirar meu nome tentaram tirar minha família tentaram tirar meu país toda a minha cultura mas não conseguiu sabe por quê? porque ser preto é madeira de lei madeira que não dá cupim tem uma um dito popular que nós usávamos na cesala que falava assim preto é preto porque é de jacarandá você sabe o que é jacarandá? é uma madeira preta que não dá cupim nem o cupim consegue voer porque é dura eu sou de jacarandá a minha palavra é de jacarandá a minha cultura é de jacarandá a minha lei é de jacarandá os meus antepassados eram de jacarandá os meus pais meus avós que morreram no mar eram de jacarandá meus filhos vão de jacarandá porque é pra isso que nós estamos aqui então que cada um seja a madeira de lei não deixe que o cupim da corrupção que o cupim do medo que o cupim da exclusão social te voa seja firme e tenha fé e aí quando tudo isso faltar pode ser que eu te afaste vocês lembram do único santo que era preto em jacarandá que é São Benedito e reza pro rosário dele e lembra que ele pode até ter roupa de páscoa mas o sangue dele é de preto ele pode até ter vivido na igreja mas São Benedito é fruto que nasceu numa senzala e aí senzala e aí senzala e aí e aí senzala